Este programa é livre para todos os públicos. Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus e minha mãe e sua mãe Nossa Mãe do Céu Seja muito bem-vindo ao nosso santo terço de hoje Com essa certeza no seu coração Nós temos uma mãe que cuida de nós Uma mãe lá no céu A mãe de Jesus Que também é a nossa mãe Que olha pelas nossas necessidades Ela foi nos dada por Jesus Ali na cruz ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos Nós precisávamos segurar firmes nas mãos da mãe Para que nós pudéssemos fazer a nossa caminhada Pudéssemos dar os passos E desde então ela cuida de nós Ela nos trouxe Jesus E hoje ela nos leva Segurando pelas mãos Às vezes segurando no colo Às vezes só dando aquele empurrãozinho Mas ela nos leva Ao encontro do seu filho Jesus E que bom que nós temos essa mãe Para nos ajudar a caminhar São Luís diz que Maria é o caminho mais seguro Mais certo E mais rápido Para se chegar a Jesus Eu quero ir por esse caminho E eu convido você também Vão juntos Segurando nas mãos de Nossa Senhora Quero acolher o povo bonito de Deus Que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias Seja muito bem-vindo Você que está aqui Vamos aplaudir uns aos outros Dá um sorriso bem bonito Para quem está do seu lado Sorria também para aqueles que estão em casa Que acolham Que sejam acolhidos também Por você Pelo seu sorriso Pelas suas palmas Vamos juntos rezar o texto de hoje Mas que bom que nós temos Um filho predileto de Nossa Senhora aqui Padre Marcos, bem-vindo Obrigado Deus abençoe Deus abençoe você Você que está conosco aqui no santuário Você que assiste conosco Que está conosco no santo texto É isso mesmo Vamos colocar tudo nas mãos de Nossa Senhora De forma especial aqui no santuário De onde essa imagem da Pietá Nossa Senhora da Piedade Ou da Misericórdia Ou também Nossa Senhora das Dores Nós vamos colocar tudo aqui diante dela Ela que está carregando Jesus nos seus braços Ela também quer carregar você E as suas intenções Ela traz tudo nas suas mãos Nos seus braços E apresenta tudo ao Senhor Tudo diante da cruz de Cristo Onde nós temos ali o dom da nossa salvação Isso mesmo Acolho também Renata Sérgio Bem-vindos Obrigada Sempre muito bom estar aqui Rezando com você O Santo Terço Você que vem até o santuário Até a Canção Nova Mas também você que nos acompanha Pelo Sistema Canção Nova Que bom que temos uma mãe Que podemos recorrer sempre A esse colo bom Amoroso E cheio de paz Isso mesmo A Renata falando ali Eu recordei De uma música que ela cantou um pouquinho antes Mamãe, mamãe Te chamem e vem Então Quando nós chamamos Ela vem E eu convido você a chamar ela agora Fala Vem mãe Segura na minha mão Segura a minha mão E vem aqui receber Todos esses pedidos Que eu coloco agora Vem aqui receber Todos os pedidos Que eu coloco agora Estenda a sua mão E vai colocando agora Os seus pedidos Quero convidar o Padre Marco Já colocar Os pedidos que ele tem em mãos Então nos coloca aqui Nas mãos de Nossa Senhora A Nilce A Nilce que Pede oração Pelos Seus filhos Pela necessidade deles E por toda a família Seus filhos Ronaldo Rogério Silvana Noras E netos E também Aqui Agradecer Dizendo isso Muito obrigado Agradeço Aqui também Uma outra intenção Agradeço A Virgem Maria Por ter desatado Os nós Da minha aposentadoria Com o tempo certo Para receber o benefício Muitos atropelos Estavam impedindo Rezamos com muita fé Pedindo A Nossa Senhora Depois de seis meses Deixa eu ver aqui A pessoa que está aqui Aparecida Pai Ivan Nossa Senhora Desatando os nós Que nós estamos Desatando os nós De cada situação Também Na sua vida Também Uma outra intenção Salve Maria Salve Maria Meu nome é Dalva Meu esposo Renê E minha irmã Anilce Somos de Campinas E viemos agradecer Muitas graças Recebidas E pedir conversão Dos nossos filhos Leandro E Gustavo Cristiane E Acho que é Ana Os netos Henrique Lucas Deus abençoe Estamos aqui Também com a sua intenção Também outro pedido de oração Pedido de orações Pela saúde de Alcina Barreto De Mongaguá São Paulo Que está em sua casa Joaquim Da Rose Pela cura de um câncer Também em sua casa Em Mongaguá São Paulo Agradecimento pelo casamento De Alex Soares Viviane Café Também em Mongaguá E seus pais Estão aqui presentes Meus abençoe Estão ali Os pais ali presentes Lá de Mongaguá Então é isso Essas intenções Também quero acrescentar Todas essas intenções Que estão aqui Aos pés de Nossa Senhora No santuário Tantas intenções Chego aqui para nós O santuário Está aqui Diante de Nossa Senhora Isso mesmo Também quero rezar aqui Pelo aniversário De Linda de Nalva 75 anos Ela está aqui Dona Linda de Nalva Parabéns Que bom celebrar com a senhora Celebrando o seu aniversário Quero colocar também Pelo aniversário De Estevam Henrique Quatro aninhos Que está rezando de casa Conosco Pelo aniversário De Luana Portela É hoje Ela está aqui A Luana A Luana está aqui Ali Parabéns Luana Deus abençoe Pela intenção De Gabriel Souza Pela saúde De Maria Aparecida E Clemir Pelo casal Também Marisa E Nelson Pela saúde Pelos filhos São do Rio Pedir Novas 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 Mas também Nas nossas Redes Sociais Pessoal Ali No meu No arroba Priscila Pais CN Chegaram muitos pedidos Hoje Muitos pedidos Para engravidar Pedindo a graça De poder gerar um filho Muitas pessoas pedindo Por emprego Pelo restabelecimento Da saúde Da cura Do câncer Então eu coloco Todos vocês Aqui Todos vocês Que confiaram Ali os seus pedidos Nós colocamos Aqui agora Aos pés De Nossa Senhora Para que ela possa Cuidar Coloco também Todo Todo sócio Evangelizador Da Canção Nova Você que abraça Essa obra Conosco Você que assume Essa missão De evangelizar O nosso Deus Lhe pague A você Coloco também Aqui Todo O que ainda Nos falta Para alcançarmos Os 100% Confiando na providência E no cuidado De Nossa Senhora Mas pega seu terço Agora E vamos iniciar Nessa confiança De que nós temos Uma mãe Como eu disse Lá no início Nós temos uma mãe E ela cuida de nós Então segura firme Nas mãos dela E nessa hora Abramos o nosso coração Para receber Todas as graças Que ela acolheu Do coração De Jesus Para derramar Para mim E para você Iniciemos em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Pontos e Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos Librai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente E socorrei principalmente Vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Entre as unelis Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unelis E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora do desterro Rogai por nós No segundo mistério gozoso Nós contemplamos A visita de Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso E cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Glória ao Pai Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei-nos e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da alegria Rogai por nós No terceiro mistério nós contemplamos o nascimento do menino Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Vem a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora, desatadora de nós Rogai por nós No quarto mistério nós contemplamos A apresentação do menino Jesus no templo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unelis E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe, rainha Rogai por nós No quinto mistério Nós contemplamos A perda e o encontro do menino Jesus no templo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe da misericórdia Rogai por nós Infinitas graças vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomamos de baixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigarmos Vos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Renovemos agora a nossa consagração à Nossa Senhora Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Com esta bênção, pedindo a intercessão da Virgem Maria por você Para a sua casa, para a sua família O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Amém E no três, bem bonito, vamos dar um Viva Nossa Senhora Um, dois, três Viva Nossa Senhora Viva Amém Maria que eu quero bem Maria do puro amor Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora